Então, vamos doar sangue hoje, porque não pode filmar, mas vou tentar. Galera, doamos sangue, é nóis. Então, doei sangue, tá aqui a marquinha, tô aqui no meu par, os caras não deixam filmar. Ah, velho, na hora da entrada da agulha, velho, a agulha é grossa pra caralho, calibre 50 o bagulho, velho. Tá aí, doei. 470 ml do meu sangue querido. Pode ser uma pessoa que necessita. É isso aí, pesada, vamos doar sangue aí que o pessoal tá precisando. Tem muita gente se acidentando de moto aí, muitas bolsas é pros coitados acidentados de moto aí. É nóis, presta atenção no trânsito, pesada, caralho. Tem que ter atenção, não é só ficar acelerando não, caralho. É nóis, até o próximo vídeo, fui!